Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer faz hoje uma reunião sobre segurança pública. Vamos ao vivo ao Palácio Planalto, onde está a repórter Thaisa Dias, que tem mais informações para a gente ao vivo. Oi, Thaisa. Olá, Leandro. Essa reunião do presidente Michel Temer sobre segurança pública está marcada para meio-dia aqui no Palácio do Planalto. Devem participar os ministros da Defesa das Relações Exteriores e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, além dos comandantes das Forças Armadas e do diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Também deve participar dessa reunião o ministro da Justiça, Alexandre Moraes, que nesse momento participa de uma outra reunião. Lá no Ministério da Justiça, ele conversa com secretários de Segurança Pública dos Estados sobre a situação dos presídios no país. Leandro, é com você. Agora, Thaisa, o presidente Michel Temer falou sobre geração de emprego, não é isso? Exatamente. Ele deu essa declaração em uma entrevista à agência de notícias Reuters. O presidente afirmou que a prioridade do governo é fazer o país retomar a capacidade de gerar empregos. Segundo ele, combater de forma bem-sucedida o desemprego significa também que a economia voltou a crescer. Michel Temer também falou sobre as medidas tomadas para ajudar na recuperação da economia, como o teto para os gastos públicos, os incentivos aos micro e pequenos empresários, a reforma da Previdência e a atualização das leis trabalhistas. De acordo com Michel Temer, com isso houve queda na inflação e também na taxa de juros do Banco Central. O presidente acredita que a economia vai melhorar neste ano. Leandro, é com você. Tá bom, Thaisa. Obrigado pelas suas informações. E de Brasília, vamos agora ao vivo para São Paulo conversar com o repórter Leonardo Meira, porque a balança comercial brasileira teve resultado positivo na segunda semana de janeiro. Leonardo, o superávit foi de 120 milhões de dólares, não é isso? Bom dia, Leandro. Pois é, esse superávit significa que o Brasil vendeu mais produtos para o exterior do que importou mercadorias lá de fora. No acumulado de janeiro, o saldo já é positivo em 341 milhões de dólares. Destaque para o aumento nas vendas de produtos semi-manufaturados, como cacau e borracha, e também produtos básicos, como carnes e soja. Os números também mostram que, no ano passado, a venda de produtos mais complexos, classificados como manufaturados, cresceu 8% na comparação com 2015. Já a exportação de semi-manufaturados cresceu 9,5% no mesmo período. Em 2016, as exportações brasileiras somaram 645 milhões de toneladas, um avanço de 1,1% na comparação com 2015. E o Banco Central divulgou o boletim Focus, que reúne expectativas de analistas do mercado. A projeção é que a Selic, a taxa básica de juros da economia, fecha o ano em 9,75%. Já a inflação deve continuar em queda e ficar bem pertinho do centro da meta do governo. O índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, deve fechar 2017 em 4,8%. Leandro, era isso. Voltamos com você aí no estúdio. Tá ok, Leonardo. Obrigado pelas suas informações aí de São Paulo. E olha, estudantes já podem acessar o sistema de financiamento estudantil, o FIES, para confirmar as informações e renovar seus contratos. Veja na reportagem de Luana Karen. Caroline está no sexto semestre de psicologia. Sem o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, ela diz que não teria condições de fazer o curso superior. Para evitar problemas, vai fazer a renovação do contrato o quanto antes. Agora, assim que abre, eu estou lá fazendo o aditamento. Se puder, no mesmo dia, eu já faço o aditamento, que é para não ter nenhum problema. Os estudantes que têm curso superior financiado pelo FIES, já podem fazer a renovação do contrato. O processo pode ser feito todo pela internet. Com exceção no caso de aditamento não simplificado, quando há alterações, como mudança do fiador, por exemplo. Neste caso, o estudante precisa levar a documentação ao banco para finalizar a renovação. Quase 1 milhão e 400 mil contratos do FIES devem ser renovados neste primeiro semestre. Os estudantes têm até o dia 30 de abril para fazer o aditamento. Mas a recomendação é que eles garantam a renovação antes do início das aulas. Se ele perder o prazo, ele não vai ter o contrato renovado. E qual o efeito disso? Ele vai precisar pagar a faculdade com recurso próprio neste semestre. No semestre que vem, ele pode retomar o financiamento sem problemas. Então, por isso que a gente estimula que ele case o aditamento de renovação junto com a matrícula. O ministro da Educação garante a oferta de novas vagas este ano. Nós elevamos a oferta para mais de 220 mil contratos no ano passado. Neste ano, nós teremos no mínimo a repetição do ano passado. Eu quero crescer na oferta de financiamento. Então, zero de preocupação com relação à renovação e a nova oferta de financiamento educacional. Desde que foi criado há 18 anos, o FIES financiou quase 3 milhões de estudantes. Quem opta pelo financiamento tem um ano e meio de carência após o fim do curso para começar a pagar o contrato e até três vezes o tempo do curso para liquidar a conta. A taxa de juros dos contratos firmados a partir de julho de 2015 é de 6,5% ao ano. Para 2017, estão garantidos quase 20 bilhões de reais para custear o programa. Se você fizer o seu curso, um curso que você gosta de verdade, se dedicar, eu acho que o retorno é, assim, consequência. Então, você usa o FIES, mas depois, quando você tiver condições, estiver trabalhando na sua área, então vai retornar para você. E por falar em educação, o resultado do Enem sai amanhã. Mais de 6 milhões de candidatos fizeram o Enem este ano. As notas do exame podem ser usadas para disputar vagas no ensino superior público pelo sistema de seleção unificado, o SISU, para bolsas no ensino superior privado pelo programa Universidade para Todos, o Prouni, e também para participar do FIES. Os candidatos com mais de 18 anos podem ainda usar o Enem para receber a certificação do ensino médio. E nós ficamos por aqui. Voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto